Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do sertão, mostrando mais uma obra do mestre. É mais uma obra do mestre pintor, a oficina do artesão mestre química, gente, quem puder vim conhecer a oficina do artesão mestre química, aqui você vai conhecer os artesãos tudo trabalhando e as obras muito bonitas.